Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu até estava vendo pelas postagens no Instagram, muitas pessoas que às vezes não acham que estão aptas para receber aquela graduação, que é um suporte, você pega a faixa azul, se é faixa branca, você pega a faixa azul, aí você acha que eu não estou me livre de faixa azul, o que é que eu faço? Cara, uma dica, eu já faço isso, certo? Então é essa mentalidade, cara, se eu estou na faixa branca, a faixa branca em si é o único que você ainda é iniciante, quando você pega a azul, a roxa, você já não é mais iniciante, porque na branca realmente você está iniciando tudo, então realmente está ali a faixa inicial, então eu gosto de fazer, porque muitas vezes você acha que não está apto para pegar aquela faixa, mas já está apto, seu mestre acha que você já está com um nível bom, já está apto para pegar a faixa azul, então nunca contesta isso, nunca faz essa loucura atividade, não merece a faixa, às vezes você está desmerecendo o trabalho do seu professor, então você vai fazer o que? Recebeu a graduação, acha que não está apto, começa a fazer isso, já era para fazer isso há muito tempo, desde o começo na branca, mas você tem que treinar mais, se esforçar mais, porque imagina quando você pega uma faixa azul, você vai ser mais comprado, todo graduado, quando vai se graduando, subir nas faixas, vai ser mais comprado, isso é normal, então você tem que botar a cabeça no lugar e não ficar muito nervoso, então você vai fazer o que? Pega a faixa azul, revisa o que viu na faixa branca, certo? Lógico, isso tem muito planejamento de cada equipe, do seu professor, mas em teoria é que eu falo o que eu acho que funciona, você se esforçar no que você já é bom, por exemplo, na faixa branca, e aprender outras posições mais complexas, porque quanto mais você for subir nas faixas, mais vai ter posições mais complexas, entendeu? Tipo, na faixa azul já pode dar a botinha reta e mão de vaca, quando você pegar marrom você já pode dar a chave de bíceps, leg lock, matalhão no pé, então cada faixa, quando vai ficando mais graduado, vai ficando com golpes mais elaborados, entendeu? Então tipo, pega a faixa azul, tá com o receio de não merecer aquela faixa, pô, faz por merecer a faixa, honra o que o... a confiança que o teu professor te deu dando aquela faixa, se esforça, chega no horário, dependendo de sua rotina, se esforça o máximo que puder, muitas vezes você não é competidor, treina por hobby, mas tem que fazer sempre ao máximo que der, essas são suas prioridades, dependendo de qual o seu objetivo no jiu-jitsu, né? Se você realmente é competidor, tem que se esforçar, entendeu? Então tipo, voltando, o que eu falo, tenta ver tipo, se desenvolver naquela faixa, pega a faixa azul, já começa a ver a botinha, mão de vaca, pega o professor, professor, como é mão de vaca, um jeito fácil de pegar a minha poção, ele vai destruir, realmente se ele for capacitado, então, não fica com medo de... ou então não... sem... achar que merece aquela faixa, entendeu? Porque se o seu professor der aquela faixa a você, ele vê uma coisa em você que você não tá vendo ainda, uma evolução, muitas vezes realmente tem isso, tipo, você tá lá treinando, você acha que não tá evoluindo, mas outras pessoas que tão vendo de fora, tão vendo se tá evoluindo, tão falando pra você, e às vezes você fica na dúvida, beleza? Mas cara, é aquele lance, é igual quando você tá no campeonato, aí você tá de faixa branca, os caras falam, não, bicho, esse cara já tem nível de faixa azul, cara, isso é muito bom você ouvir, por quê? Porque é aquele lance, não é você que tá querendo a faixa, é a faixa que já tá pedindo você, o pessoal já tá vendo aquela faixa em você, então, fica ligado ali, que vai dar tudo certo, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, vídeozinho rápido, é só pra trazer esse pensamento pra vocês, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, é muito importante, pra não perder mais vídeos como esse, também todas as minhas redes sociais, tá aqui na descrição, meu Instagram, meu Facebook, tá aparecendo aqui também, certo? Também todos os patrocinadores que aparecem durante o vídeo aí, que me patrocinam aqui no canal, meus competidores, meus treinos, meu diário de treino, tá aqui na descrição, vai lá, segue eles, seguindo eles, vocês tão me ajudando muito, beleza? Então, tamo junto. Tchau, tchau.